Você descartou errado o papel higiênico a vida inteira. Depois que você ver esse vídeo, você vai entender. Então, preste atenção que muitas pessoas fazem isso, jogam na lixeira normalmente. Mas depois desse vídeo, você vai jogar o seu papel higiênico de uma maneira diferente. Hoje, a gente vai fazer uma experiência que eu vi na internet e você sempre descartou errado o seu papel higiênico. E se muitas vezes, se isso acontecer, você jogou o papel higiênico no seu vaso sanitário e ficou preocupado, eu vou te mostrar o que acontece com o seu vaso. Muitas vezes, a gente acha que na hora que a gente deixa cair, vai entupir e joga no lixe. Fica aquele cheiro bem desagradável. E você não sabe de onde vem esse mau cheiro. E agora, a gente vai fazer uma experiência para ver o que acontece com o nosso papel higiênico. Aqui, eu tenho um rolo de um papel higiênico. Vou pegar um pedaço, certo? Peguei bastante. Vou colocar dentro do copo. E o que eu venho fazer? Eu venho com água e vou deixar aqui no copo por alguns minutos. Assim, simulando como se esse papel estivesse no cano, na parte do seu vaso sanitário. Aqui, eu completei com água, certo? Agora, eu venho com um pratinho e vou tampar aqui e vou deixar agindo por alguns minutos. E depois de alguns minutos, eu volto aqui para mostrar para vocês. E aí, eu vou explicar para vocês o que acontece quando você joga o papel higiênico no vaso sanitário. Sempre no seu banheiro tem um cheiro muito desagradável. Mesmo jogando bom ar, aquele cheirinho agradável não resolve. Fica um cheiro que você não sabe de onde vem. Pois eu vou falar para vocês o que acontece. E muitas vezes, mesmo lavando o seu vaso sanitário, fica aquele mau cheiro no seu banheiro e você não entende de onde vem. Só que o mau cheiro vem da lixeira. Mesmo você lavando, limpando o seu banheiro, o que acontece? Na sua lixeira, tem as partículas fecais e com suspensa no ar, assim, espalhando por todo o banheiro e toda a casa. Essas partículas fazem muito mal. E aqui, a gente fez o teste, deixamos alguns minutos e eu vou mostrar para vocês o que acontece. Isso, só passou dois minutos e olha o que acontece. Quanto mais a gente deixa o papel higiênico na água, ele vai se dissolvendo. É isso mesmo, gente. Se você não sabia, a gente fez essa experiência, testou. Então, gente, você pode estar jogando o seu papel higiênico na privada, sim, no seu vaso sanitário. Gente, marca as pessoas para ver esse vídeo, eu tenho certeza que elas vão gostar de ver. E eu vou mostrar para vocês o que não pode. Nada de absorvente e nem lenço umedecido. Esse daqui você não pode jogar na sua privada, porque eu tenho certeza que vai entupir. Então, gente, a gente fez o experimento, então o papel higiênico você pode descartar da forma correta ou do jeito que você quiser. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus!